Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs, a paz de Jesus. No Evangelho de hoje, encontramos Jesus a dialogar com os fariseus. Os fariseus procuram colocar Jesus à prova e, como fazem, desta vez querem contrapor uma prática pontual, que é o jejum, com algo que se faz cotidianamente, o comer e o beber. Por que os teus discípulos comem e bebem, enquanto os discípulos dos fariseus e os discípulos de João Batista jejuam? Ora, os discípulos de Jesus hoje comem e bebem, mas chegará o momento em que também eles devem jejuar. Assim, os fariseus e os discípulos de João Batista não vivem só do jejum e da abstinência. Compreende-se que há uma forma de mostrar a realidade que não é verdadeira, que é condicionada a um interesse, condicionada a um modo muito invejoso de olhar a realidade. Por que nós temos que jejuar? Por que nós temos que renunciar? E os teus discípulos não precisam fazer esse tipo de renúncia? Sem compreender que os discípulos de Jesus muita renúncia fizeram. Aliás, o próprio Jesus vai falar das renúncias daqueles que o seguem. Deixam pai, deixam mãe, deixam casas, deixam filhos, esposas, deixam tudo para seguir o reino de Deus. Há renúncia maior do que esta? Mas chegará o momento em que os discípulos de Jesus também do alimento deverão jejuar. E será para lembrar da morte de Jesus Cristo na cruz. Na sexta-feira, os cristãos vivem o dia de jejum e em outros momentos já tivemos a possibilidade de falar que este jejum é diferente de todas as outras religiões, de todos os outros povos ou iniciativas. Há pessoas que jejuam até mesmo para poder assim protestar. O jejum de comida para protestar algo. Mas esta não é a nossa realidade. Não fazemos jejum por protesto, não fazemos jejum para emagrecer. Também se pode, mas não é o caso do jejum cristão. O jejum cristão se faz por amor. Queridos irmãos, e é justamente por amor que nós, entregando algo que gostamos, como é o alimentar-se, o comer e o beber, ou até mesmo outras práticas que para nós se tornam importantes e por isso nós jejuamos ou renunciamos por um tempo a elas, isto tudo se faz por amor. E esta graça da renúncia nas pequenas coisas nos deixará preparados para renunciar às grandes coisas. Dentre elas, principalmente destacamos duas. Em primeiro lugar, a renúncia ao pecado. A renúncia ao vício. Ela só acontece quando, de fato, nós somos capazes de renunciar às pequenas coisas que gostamos. Por isso, seremos capazes de renunciar às más paixões que nos vinculam aos pecados. Ninguém comete pecados sem gostar. Se se comete um pecado, é porque algum prazer instantâneo e momentâneo ele traz. Se alguém fofoca para falar mal da vida de alguém, algum gozo e alguma vingança sente por trás daquilo que fala. Assim, queridos irmãos, se nos preparamos para combater as nossas pequenas paixões, inclusive ilícitas, seremos capazes de combater paixões, muitas vezes, fortes, mas ilícitas, que nos levam ao pecado. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto. Se nós aprendemos, com o jejum e com a abstinência, a renunciar aos pequenos gozos desta vida, seremos capazes de, num momento certo, renunciar até a nós mesmos, por amor a Cristo. Este é o ideal do martírio, e todo cristão deve estar preparado para renunciar a si mesmo, por amor ao reino dos céus. E isso se dá, se for o caso, inclusive com a entrega da própria vida. E nós temos, hoje ainda, na igreja, muito mais perto do que imaginamos. Pessoas que dão a vida por Cristo, contra ideais, pecaminosos, totalitários, que querem impor uma visão racionalista e existencialista da vida, que não condiz com a fé em Jesus Cristo. Para isso, para dar a própria vida por amor a Cristo, e também por amor aos irmãos, que nós possamos nos preparar, através dos pequenos sacrifícios, que nos pede o amor, o amor pela nossa fé, e o amor por Jesus Cristo. O sacrifício vivido por amor, ele tem gosto de entrega, ele tem gosto de felicidade. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.